Música Fala galera, beleza? Sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Estamos de volta aqui no GTA V para mais um episódio aí da nossa série de GTA V Vida Real galera E como vocês já podem ver mano, eu tô aqui na oficina velho Infelizmente né, na oficina eu tenho uma péssima notícia aí para dar a vocês galera O João Marcos não resistiu né mano, o João Marcos acabou morrendo galera Não deu nem tempo de limpar a oficina cara, ó Tá tudo sujo aqui, eu não tô com a camisa de trabalhar, eu tô com a blusa de manga longa aqui Entendeu? O Rafa foi pra casa, voltou galera E tipo, a oficina não vai ser mais a mesma cara, não vai ser mais a mesma Eu tava até pensando em arrumar outro lugar pra trabalhar Rafa, porque aqui sei lá mano Será que mais próximo da cidade a gente não arranja alguma coisa mano? É, a gente pode estar dando uma olhada lá pra ver se a gente arruma alguma coisa né Agora galera, já passou do meio dia mano, já são 4 horas da tarde aí, entendeu? Aqui ó, tem sangue aqui galera, porque tudo ocorreu antes e ontem Esse sangue aqui tá seco, por incrível que pareça ele tá seco Tem que dar uma rica de uma lavada aqui hoje Tem que dar uma lavada bruta aqui galera Os paramédicos, tipo, a gente tentou levar ele, entendeu? Só que na hora que a gente ia sair com ele, os paramédicos chegaram e mandaram a gente deixar ele no chão Aí a gente deixou ele aqui, foi aí a hora que saiu mais sangue ainda cara Infelizmente, tentaram reanimar o João Marcos, só que morreu cara, morreu E tipo, eu tava conversando com o Rafa aqui Sacanagem né Isso não vai ficar barato não Rafa O que você pretende fazer mano? Já fez a denúncia lá, já foi Ah, só que a polícia não vai resolver Infelizmente a gente não tem que fazer muito não Pois é, a gente não tem, agora você vê, o cara ficou Olha pra tu ver mano O cara perdeu o maior tempão da vida dele aqui nesse motor Pro cara morrer Sim Entendeu? Pro cara morrer Eu vivi aqui dentro cara, na moral Tá doido velho, mas tipo, isso não vai ficar assim não mano A gente já sabe onde aquele cara mora Eu vou vingar cara, eu vou vingar Entendeu? Vou, vou vingar, vou vingar, vou vingar Ah, pior que vamos embora então né Eu não Eu quero a mesma coisa Pois é Tá louco Só que tipo, eu não sei se a gente vai conseguir a vingança hoje Mas hoje eu já vou conseguir, eu vou tentar comprar uma arma cara Ué Eu vou ir na hora Ó, você nunca, nunca pensei apoiar um troço desse mano, na moral Mas é por causa do ódio Rafa, eu tô com muito ótimo cara O João Marcos era uma pessoa muito legal, tá ligado O cara Nunca fez nada pra ninguém Nunca fez nada pra ninguém O cara me ajudava pra caramba Aqui na oficina Tudo aí ó Tu mesmo viu cara Que quando tu veio pra cá ele já tava aqui Sim Aí vem o filho da puta Que noite, manhã cedão aqui Vem o filho da puta por causa de um Fusca velho Por causa de um Fusca velho Vem e mata o João Marcos Não, e sem contar que a treta dele era E ele perdeu tempo junto A treta dele era com a gente O João Marcos não tinha nada a ver O João Marcos tava descosta Ele atirou no João Marcos Não sei pra que Mas beleza Rafa Entra aí mano Vamos Ou na loja ali Eu já sei que eu Acho que eu consigo cara Sair aqui ó Pode ir, pode ir Aí chega aí Pode fechar aí Aperta o botão aí pra fechar esses portos De boa Aí chega aí Fecha coisa Não, vai fechar aí Vai fechar Vai lá, fecha essa aqui Tá com sensor ali Porra mano Eu tô com muito ódio cara Muito, mas com muito ódio mesmo Tá ligado Eu vou comprar uma arma E tipo Eu nunca Eu nunca tirei Entendeu Rafa Eu nunca dei nenhum tiro E tudo mais Aí que que eu vou fazer Eu vou comprar essa arma E tô pensando em vir aqui Pra esse pasto aqui Perto da oficina Entendeu Pra gente fazer os testes Com a arma Você ligou E naqueles estandes de tiro Será que a gente não consegue nada Nos estandes de tiro Aqueles negócios lá É, logo que a gente compra a arma Tem lá atrás Tem aquelas Não é escola Não sei como falar Seu nome Ah, só que Ali é pra quem tem Porte de arma É Aí eu não tenho Entendeu Ser um pouco Então Ainda mais que eu falo Aqui é isolado Aqui é isolado Cara Só que é aquilo A gente vai ter que tomar cuidado Né Nós vamos ter que dar nosso jeito Pra gente Pra gente não machucar Porra Porque tipo Nunca mexi com a arma Nunca 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 Exceto no curso Que eu já fiz Já fiz um curso De segurança Uma vez Aí lá A gente Manuseou a arma Só que tem muito tempo É claro que ele vai ficar agarrado Com a gente Vai querer Se a gente não conseguir Vai querer pegar a gente Depois Entendeu Eu tenho um amigo Rafa Ele é mais Pra esse lado Vida louca Entendeu Eu acho que eu consegui Se eu entrasse em contato Com ele Eu ia conseguir a vingança Cara Ele ia me ajudar certinho Só que pra isso Eu precisava de um outro amigo Porque eu não tô tendo muito contato Com ele Você já ouviu falar do LP? Eu acho que já Acho que por nome já Mas não conheço não Já Ele tem uma oficina na cidade também Pô De tipo Ah sim Tá Tô ligado Agora sei Mas eu nunca vi ele Pois é Pois é Ele tem uma oficina na cidade também E como que eu vou dizer O mecânico que trabalhava Com ele Cara É mais pra esse lado Vida louca também Entendeu Eu acho que é O cara já saiu com a gente Já deu rolê Eu acho que é Chapax o nome dele Chapax Eu acho que já vi esse nome Já ouviu falar? Acho que já Acho que já Pois é E eu acho que com esse cara aí Eu vou conseguir a ajuda Mano Porque Pelo que o LP falou Ele ajuda ele tudo Só que esse cara É muito sangue frio Entendeu Aí eu tava pensando Em pedir ajuda Só que eu não sei Cara Onde ele também Tem a galera aí Que eu gosto de gravar O carro vlog Pra mostrar a galera Entendeu Tem que ver O que a galera vai achar O que vocês acham galera? Devo ou não devo? Acho que a galera Curtiu pra caramba O gordinho Acho que né É Gostava pra caramba Se não Vem se eu jogar agora E aí você vai me perguntar isso É isso Curtiu pra caramba Eu não Sinceramente cara Eu tô desanimado Entendeu O João Marcos Era meu parceiro O cara morreu aí Mas eu não sei Eu não sei Entendeu Só sei que eu vou Comprar essa arma Pensar bem Esse cara Ele vai me vender arma Não precisa de ter porte De arma não O que que tu acha Se tu pegar uma também? Eu pago ela Depois tu vai me pagando Mas vambora Vou pegar também Eu pego Não só por Não só pra essa parada aí Mas por defesa Por defesa Quando chegou lá E fez o que quis Pois é E aquele dia da moto lá então? Pô nem me... Que levaram a minha... Nossa puta que pariu Levaram a minha moto Bateram na gente Apontaram a arma na cara de Deus Nossa velho E olha que eu nem fui atrás Daquela moto hein mano Se eu tivesse... O problema é que aqueles lá É coisa de gangue né É que lá é coisa de gangue né Mas tipo Se eu tivesse armado Se eu tivesse armado Na hora que ele montou Na moto pra sair fora Eu tinha largado o dedo Pro lado dele também Pô Eu não tinha conseguido fugir não Só que eu tava desarmado Essa coisa de... Essa coisa de arma é foda Caraca Só pega o semáforo fechado Que horror Ah direita Que eu vou fazer igual o cara Aí aqui outro já tem outro semáforo Puta que pariu mano Que merda Olha aí Como que tá aberto lá Mas o bom que tá escurecendo Rafa aí Vai dar pra gente ir lá naquele lugar Direitinho testar as armas Claro que eu acho que já vai tá tudo de boa Eu acho que já vai tá tudo de boa Mas mesmo assim eu vou querer testar mano Entendeu? Sim sim Mas vamos lá Vamos lá Vamos fazer esse troço Eita porra Nossa Cara me di uma vez aqui Quase que eu bati Olha lá Agora que Olha 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 Ah velho Tem alguém aí na direita Vai vai Tem que passar Ah meu Deus do céu Não faz comigo não Velho Tu parou em cima da faixa Eu ia falar em cima da faixa logo O cara parou em cima da faixa Era melhor ele ter avançado Aí galera O semáforo já abriu aqui Mano agora a gente É aqui ó A loja de arma Rafa Só funciona a noite também A gente já deve saber o porquê né Já Vamos Vou chegar aqui mano Vai ser agora mesmo Vamos lá né Rafa Vamos Enfim Nossa Não é de hoje cara Desde aquela vez Eu fui assaltado Que a galera tava pedindo Pra me comprar uma arma E eu não comprei Entendeu É Deve ter comprado Eu acho Era o pior acontecer Pra comprar Opa irmão Bom dia Boa noite né Beleza Opa Boa noite e aí Tranquilão Bom mano E aí mano É Cara Eu tô Querendo comprar uma arma Velho Não uma arma Uma arma Grande Gostas Carabinas Essas paradas Que você tem aí Só uma pistola Mesmo É Pra legítima defesa Cara Entendeu Ah beleza Entendi Mas você quer com licença Ou fora mesmo Ah é naquele esquema lá Que eu tinha te falado Pelo telefone Você ligou Ah não Então beleza Então Eu vou te mostrar Algumas aqui Você escolhe aí Tem essas daqui né mano Aqui Rafa Chega aí Cadê Tô vendo aqui Tô vendo aqui Tá vendo Tem essas pistolas aqui mano Que que tu acha Eu gostei pra caramba Dessa ali hein Rafa Dessa do canto aqui A de cima ali A de cima Sim 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 Aquela amarela ali Com preto É de choque né irmão É Sim É de choque Foda cara E aí Rafa Que que tu acha Acho que é de cima ali cara Aqui ó Eu vou né Tem até uma parada dela aqui ó Olha Essa aqui É ela mesmo não é É Se eu levar Essa daí eu te dou as balas De brinde Ah então vai ser ela mesmo Aqui Rafa Já tem até a caixa Da cosmo lição Então tranquilão Eu vou querer ela mesmo Mas só que Você tem só uma Eu vou querer Vai querer dar mesmo Rafa Dá mesmo Dá mesmo Duas entendeu Aí ó Beleza Eu faço aí pros dois A promoção E vai ser a vista mano Vai ser a vista Nada de enrolação Beleza Demorou Então tranquilão Vai ser isso mesmo Aí mano Brigadão Beleza Se você precisar de alguma coisa Tu pode me dar um toque Que eu vou Tá à disposição Beleza Isso aí meu pai Valeu Beleza Eu digo mesmo Precisando de alguma coisa aí Mas Tranquilo mano Tranquilo Boa noite aí Caraca Valeu O cara passou as munições Pra gente de graça velho Salvou não salvou Salvou direto Agora é ir lá fazer Agora é ir lá testar elas Deixa eu guardar no meio da rua Não é Nossa é verdade Deixa eu virar pra cá E colocar isso aí na cintura Vamos lá Ô Rafa Dirige aí mano Dirige aí Tá ligado Vambora Vou calar pra cima É lá no Lá naquele passo lá Que eu te falei Pra cima da oficina Entendeu Beleza Que aí a gente faz o teste Das armas e tudo mais O cara garantiu Pra gente tá opcionando Será que eu consegui fazer A volta aqui do outro lado Só pra mim Deixa eu olhar Com atalhar Pode ir aqui Pode ir Pode ir Vai pegar um atalho Aí deu Se não eu ia fazer Toda a volta Ah sim Pra sair de frente Não aqui Tá tranquilo Ele desmontou E montou ela ali Mostrou o manual Entendeu Tudo certinho Aí ele falou Não tem erro Ele falou Aqui você trava Aqui você destrava Pra você recarregar Trocar o pente E tudo mais Mostrou tudo direitinho Automática SEM e tal Essas porra Tudo Que caralho de sinal Mano eu tô pensando Cara Tô pensando Tô pensando Eu procuro nem pensar Tá ligado O bagulho desse Eu nem preciso nem pensar Ah velho é foda Só porque que eu fico pensando Porque é muito tempo Trabalhando com ele Rafa Entendeu É muito tempo Cara Eu mesmo ali Não foi tanto tempo Mas porra Aí ó Eu comprei essa oficina Não tem Foi praticamente assim Que eu cheguei aqui na cidade Que eu tinha uma casona Vendi minha casa Investi na oficina Entendeu Graças a Deus Deu certo Aí o João Marco Tá lá comigo Desde o início Desde o início Tanto na mudança Da minha casa Da minha As duas vezes Que eu mudei Ele me ajudou Entendeu Ah velho é foda Mas isso não vai ficar assim não Aquele filho da puta Daquele malucão Vai ir Vai pagar caro Pelo que ele fez Vai pagar caro Queria ver se resolvi Essa parada contigo Como assim Queria ver contigo Se essa parada aí do cara Ah sim Resolvi esse negócio aí Mais rápido digamos Entendi E Ah vamos embora E queria ver Se tu me liberava uns dias aí Tirar uma Uma semana Sei lá Uma semana De Pra esfriar a cabeça E tudo mais Não eu te entendo Eu te entendo Eu tô achando Uma semana Eu tô achando Cara Que eu vou colocar Uma plaquinha lá na oficina De luto Entendeu A gente fica uns Dez dias Assim De boa Pode ser Só pra esfriar a cabeça Não então tá tranquilo Não precisa Eu não vou descontar Nem nada Cara Pagar normal Entendeu É só pra gente Esfriar a cabeça Mesmo Porque velho Não dá pra trabalhar Cara Você viu hoje A gente tentou né Então Chegou que Dois carros Pra gente mexer No motor A gente mal Mal conseguiu Olhar a parada Direitinho Mas tô tranquilo Aí tu pode Sei lá Tu quiser Tu dá uma viagem Faz uma viagem Aí pra esfriar a mente Eu Eu vou ficar Em casa Mesmo de boa Se eu for passear Vai ser aqui na cidade Mesmo Entendeu Mas é aqui Que eu falei Eu vou lá Na casa do LP Cara Vou ver se eu Não tenta resolver Nada sozinho Não Sozinho Vai dar caô Ainda mais Que eu não Tenho experiência Nenhuma Aí eu vou ver Com o LP O que ele pode Fazer pra mim E eu vou lá Você ligou? É Vem Vem direitinho Esse negócio Assim que você Passar esses carros Tu pega Na primeira direita Beleza? A gente tá perto Pra dobrar É Você dobra a direita E a gente vai parar Lá no passo Nessa construção Ali não tem ninguém Não Será que tem? Qual construção? Essa aqui Da nossa direita Que direita? É Eu acho que não Será que não estão fechando? Para aí Deixa eu olhar Lá pra dentro Chega lá No portão Mas eu acho Que não tem ninguém Ali não Se tiver alguém Tu dá uma resinha Vai devagar Vamos ver Parece que não tem Não tem ninguém Rafa Pera aí mano Pera aí Deixa eu parar Aí galera Parece que não tem Ninguém aqui Mano tá tudo tranquilo Só que isso aqui Ó Isso aqui é um problema Ô Rafa Não consigo passar Por fora ali Será? Por onde? Aqui do lado aqui? É Não dá É Estreita demais Eu vou ter que retocar A pintura do carro mesmo Levanta essa parada aí Ah tu vai dar a volta Por aí? É Tento dar a volta aqui Mas é muito cercado Mano É a cerca Até lá na frente Vem Vem com o carro Vem com o carro Vem com o carro Eita Uns buraquinhos Não há nada demais Aqui Aqui dá pra você passar Aqui dá pra você passar Isso Aí ó Resolvido o problema Aí boa mano Boa Deixa onde? Pode deixar aí mesmo Pode deixar aí mesmo Tá tranquilão né? Agora é só a gente achar um lugar Pra testar essas armas Cara Jinho Oi? Com aquela hora Encostou no carro Deu nada Ah aquela hora Pra ver se deu alguma coisa Deu nada O carro tá sujo Pra caramba Aqui ó Tô meio Onde é que a gente tá? Tô ligado Aí agora velho Nossa Dá até um medo De ficar com essa parada Na mão velho Ó Já não Cara Eu vou testar Já minha mira Vou olhar Na pontinha Tem carro Vindo até a direita Aí ó Passou A direita? Tá passando o carro Por ali por cima Ali em cima? É Eita porra Chega então Vamos testar essas paradas Aqui na Nessas lâmpadas aqui Das construção Cara Tô nem aí Vai ficar sem luz aqui Mas eu quero testar Deixa eu olhar aqui ó Caraca Eu não encerro nada Aí Nossa Caraca mané Caraca Só que É quantos tiros Que o cara falou Que eu posso dar aqui Até recarregar É 12 tiros 12 isso aqui Pode dizer Ele quer 12 É essa mano Ele quer 12 Deixa eu ver ali na placa Caraca mano É tiro pra caramba Cuidado aí cara Boa garoto É 12 São 12 Não são? Tem uma lâmpada lá dentro Deixa eu ver Se eu consigo acertar Caraca Eu acertei a lâmpada Eu acertei Puta que pariu Caraca Longe Tá louco velho Só que você não pode tremer Você tremer Você não acerta não Se ligou? Se liga Eu tô com as mãos Tá parado também né Oi? Com as duas mãos também Sim eu tô seguindo com as duas mãos Só tô preocupado Se tiver algum guardinho aqui Que nem filmes Que nem filmes Malucos segurando de lado As armas e tudo Ah não Tá doido Deixa eu testar uma parada aqui Vamos supor que o cara Tá lá no fundo lá E eu quiser me proteger Eu vou encostar na parede assim Você ligou? Vou encostar aqui na parede Assim E vou mirar nele assim Tá ligado? Aí se eu for dar o tiro com a mão Aí sim eu vou fazer assim Sim Você ligou? É Caraca Só que o coice dela com a mão É bem pior É bem pior Tá louco Mas de boa Quer ver? Faz o teste pra lá pra tu ver É estranho cara Segurar ela com a mão É estranho pra caramba Mas de boa cara De boa Agora a gente já tem a arma E já dá pra vingar a morte do gordinho Aí ó Tá vendo? Estranho pra caramba né É estranho Abaixa Precisar rolar A gente Tá doido Se eu rolar Vamos ter que Isso aqui Isso aqui eu aprendi no curso Rafa Isso aqui eu aprendi no curso Entendeu? Você vem correndo Já mira Dá a roladinha Já era mano Agora eu tô lembrando direitinho Como é que eu uso essa parada Que usa as armas Mas tem vontade de arrebentar Aquele cabo lá Nossa Tá doido Vai cair aquela placona Não vou não porque eu não sei Que que cai lá Mas já era Vamos sair fora Rafa Antes que alguém tenha escutado os tiros aí E chame a polícia Mas galera Eu vou fazer isso aqui mano Vocês deixem aí Se vocês querem ou não Que eu vingue a morte do gordinho Entendeu? Do gordinho ó Vocês querem ou não Que eu vingue a morte aí Do João Marcos Entendeu galera? Se vocês quiserem que eu vingue a morte do João Marcos Vocês deixem aí nos comentários Que eu vou tá vingando a morte do João Marcos E que aí eu vou tá pedindo ajuda Pro chapacos e pro LP Beleza? Então é isso aí mano Ó Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado O Rafa vai dar uma viagem aí E vai ficar um pouquinho fora né Rafa? Fere isso aí Esfriar a cabeça né mano? Esfriar um pouquinho A ideia Mas tranquilão Voltar já no grau Tranquilão O link do canal do Rafa galera E do canal do Gold Tá aí na descrição Pra vocês que ainda não conhecem Vale a pena você tá indo lá e se inscrevendo Beleza? Mano salve aí Salve aí galerinha Até a próxima Tamo junto Beleza galera Então é isso aí mano Muito obrigado por assistir até aqui Até o próximo vídeo Valeu Aí o Gold aí É nóis Falou Tamo junto Até o próximo vídeo Falou, valeu É nóis Fui 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 Fui